E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Comecei a gravação de um novo vídeo, preciso explicar sobre isso. Por que você está vestido de banana, Saulo? Foi um desafio na live aqui, bateu a meta e a gente está pagando a prenda. Então agora estamos fazendo uma live vestido de banana. Bora lá, estamos aqui na conta do Code. PicPay, cupom sonho 100 dólares, cupom sonho faz 100 virar 140. Bora. Mano, essa parada aqui incomoda demais esse capuz. Por isso que eu vou ficar atirando de vez em quando. Ah, e se eu colocar as orelhas para fora ele trava. Vou ficar parecendo o Dumbo. Estamos aqui já na conta do Code, guys. Vamos abrir as caixas grátis dele. Vamos abrir essas aqui. O Code usa a roletinha, velho. Bora. Bora. Na moral mesmo, eu vou pegar uma luva para tu, irmão. E eu vou ganhar essa luva aqui, ó. Com a fantasia completa. Ó, essa caixa, quando ela não paga a luva, ela devolve pelo menos um pouquinho. Devolve 2 doll, 3 doll, 4 doll, às vezes 5 doll. Ela tem uma skinzinha aqui que paga a caixa, entendeu? Então se vier, por exemplo, 3... Ó, veio 3 D0 Tigua, pagou 4 doll. Então a gente perdeu foi o quê? Foi 3 dollinho. E ainda tem a chance de ganhar a luva, é claro. Torcei para ver essa luva mais cara de 70, né, mano? Vamos em busca dela. Paulo, pega skins azul para mim. Ah, tu quer um kit? Tá, vamos pegar essa luva aqui primeiro. Depois eu vou focar em pegar a skin azul para tu. Quando vem só uma desert, ó. Não paga tanto. Paga 2,50. Mano, eu vou aqui nessa caixa até 80 dólares. Menos que 80, não. Abri no modo rápido aqui mesmo. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha, por favor. Agora, agora. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha, por favor. Duas vezes, velho. Pô, dá para abrir mais uma. Dá para abrir mais uma. Vamos! Eu falei! Eu falei! Que dava pra abrir mais uma Eu falei! Fala! Tamo de luvinha! Tamo de luvinha! Coisa boa, coisa linda Vem luvinha pro salnã, né? Não sei se você sabe muito Ver o preço das luvas Mas veio a segunda mais barata Não a mais barata 3,75, uma caixa grátis Pô, vamos abrir uma caixa de 3,75 aqui, ó Do pandão É É, tá bom, tá bom Tamo com 80 doll, tamo com a luva A gente depositou 100 Agora vamos buscar skins azuis Ah, tu já tem, tu já tem Tu já tem luva, tu já tem... Tu tem luva e não tem faca Pô, tu já tem o invi inteiro e não tem faca Vamos querer Vamos querer, pô Right to water Pode ser uma dessas daqui de 108 doll Que tá coisa linda Pá Pá Ai, beita não Pum Ai, beita não 84 67 70 Nem fudendo viria nas 3, velho Nas 3, nas 3 Ah Pá Tá lá Vamos É faca e luva É faca e luva Vê o que que ele não tem ainda Alp Qual alp ele tem Ele tem duas alps Já Ah, cá Ele tem essa M4 Ele não tem nenhuma M4A4 E no CS2 vai ter como jogar com M4A4 e M4A1 Ele tem agente de TR Mas ele não tem agente de CT Ó, chegou a faquinha aqui, ó Veio testado em campo Ele já até aceitou lá na real, né Tá aqui no inventário Vale 116 dólares A conta dele tá em dólar Aqui no CS Gornet tava falando 108 Mas a real é que vale 116 dólares Só essa faca aqui já pagou ainda Tá faltando chegar a luva Ah, ele tem uma M4A4 Temo cal, pô SSG ele tem? Ele tem Pô, tu já tem tudo, pô Vou colocar 100 dólares aqui Só pra ver as skins aqui que tem Caralho, essa fama nova Essa fama nova vai entrar nesse inventário pesado Basta dar bom, né Pá 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 Pum Ai, beitou 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 muito Beitou muito 53, 34, 35 Dá pra dar o tiro, mano Confia, Cold Dá pra dividir em dois tiros de 24 29 Por favor, então, CS Gornet Faz a boa Ó Pé Ai É, foi longe os dois Mas, velho Tá coisa linda Ganhamos uma faca e uma luva A luva veio numa caixa de 75 centavos, né E a faca veio num aprimoramento 1.8%, velho Parabéns, Cold Tu forrou, meu queridão Tu forrou CSG.net Com um sonho 40% de bônus no seu deposito Esqueça tudo Esqueça tudo Eita Última Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma